Esse é meu mano DJ Lipe, o mais brabo, o menor Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Esse é meu mano DJ Lipe, o mais brabo, o menor E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho